A gente começa com música na região, às quatro da tarde tem show com Bruno Souto e o Baile do Rei. No repertório, os maiores sucessos do cancioneiro Roberto Carlos, desde as suas mais famosas canções da jovem guarda até a característica mais romântica dos anos 70 e 80. A entrada é de graça. E tem show de rock hoje à noite a partir das 5 horas no Vitrola Bar em Arasatuba. É a banda Rock of Ages, trazendo ao público o melhor do clássico do rock dos anos 80. Ficar parado vai ser difícil, hein? A entrada é de graça. Vamos agora para o nosso próximo número. Um número de muita habilidade técnica. O domingo será de diversão em Presidente Prudente. A partir das três da tarde tem a apresentação do espetáculo Somos Cromossomos, no Sesc Termas de Prudente. Os palhaços levam o público a uma jornada que entra ao universo da palhaçaria por meio de números cômicos inéditos e esquetes clássicas do circo brasileiro. Ninguém vai pagar nada para entrar. E um, e dois, e um, dois, três e... Já às três e meia da tarde tem mais espetáculo, dessa vez a peça Mini Circo Serafim, que vai contar as aventuras de panko, colibre e arco-íris. Você já sabe, né? Diversão na certa. A entrada é de graça. Para encerrar, às quatro horas da tarde no Sesc de Birigui tem mais circo. O espetáculo Circo Vossoroca. O artista César Lopes traz ao público os mais clássicos números do circo. E, claro, a entrada é franca. Atenção agora! Quando eu falar, um, dois, três, você segura. Um, dois, três!